E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sanar uma dúvida aqui que eu tô recebendo muito lá no meu Instagram. Tem muita gente me mandando direct lá no Instagram me perguntando sobre o que aconteceu depois do jantar que eu tive com a personal. E galera, tem muita mensagem disso, muita mensagem mesmo, vocês não têm ideia, sabe? E eu preparei esse vídeo aqui pra gente já dar uma volta de XJ6, afinal tá um pouco frio, minha moto anda um pouco parada. Eu vou andar com ela aqui pra explicar pra vocês um pouco sobre esse assunto aí, né? Vamos pegar a motoca aqui agora. Eu queria muito era dar um rolê com esse cheveteiro aqui, mas o motor dele ainda não tá pronto. Olha, o pneu até murchou, mano. Olha aqui que loucura. Mano, cheveteiro aqui, velho, é foda, mano. Eu fui querer mexer no motor dele. Vocês viram, né, mano? Mas na hora que voltar esse motor, eu já mostrei na semana passada aqui no canal, mano, o motor dele vai voltar brabo. Vai voltar brabo, brabo, brabo mesmo. E aí, mano, ninguém segura mais o chevetão. O chevetão vai poder virar mortal que o motor vai tá funcionando ainda. Ó, vamos ligar aqui a braba, né? Fazer aquela ligada na chave. Será que tá em neutra? Não tá em neutra. Vamos colocar a neutrinha aqui. Nossa, passou. Neutrinha. Será que berra? Berra, hein? Ó o barulho da bicha. Isso aí é louco. Chegou é boa pelas casas. Rapaziada. Ó, vamos pegar aqui o chichotão, vamos sair daqui de casa. Aproveita aí e já dá uma passadinha no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Loja021.com.br Tem várias roupas do canal que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá no site que tá aqui, no primeiro link da descrição desse vídeo, beleza? Essa é a hora. É louco. Bora. Saindo aqui, rapaziada. Nossa, esse bichinho tá... Deixa eu já tô na fala grosso, hein, mano? Meu Deus do céu. Mas, vamos sair daqui de casa que eu sei que você está aí na dúvida aí mesmo, né? Você está morrendo de curiosidade. Eu vou contar bastante coisa nesse vídeo. Vocês vão ver. É, rapaziada. A gente já tá um estralante, né? E a dúvida da galera é se eu fiquei com a personal depois do jantar, né? Que eu fiz um vídeo, né? Onde eu chamei a Andressa pra ir jantar, né, galera? É, sexta-feira à noite, eu acho que foi isso. E... Mano, a gente foi num restaurante bem legal, assim, sabe? Restaurante bem legal. Restaurante bem bacaninha. Bem daquele jeito, sabe? E... Eu achei legal, assim, que ela aceitou, né, rapaziada? O meu pedido, né? Porque eu fiquei meio assim, mas será que ela não vai ficar meio assim, tipo, não, pô, não vou jantar com ele? Porque... Vai que, né, ele de repente me trola. Vai saber, né, mano? Que geralmente as mulheres têm medo que eu trolo, né, rapaziada? Ela já testou muita mulher interesseira no canal, então as interesseiras ficam meio em choque, assim, né? Só que ela, como parece não ser interesseira, é, ficou tranquila, né, mano? Então ela já empurrou até o Uno, né, rapaziada? Já empurrou até meu carro, tá ligado? Então, puxa... Então, de boa, né, mano? De boa mesmo. Uma chocona. Aí sim, mano, essa viatura é nervosa, né, mano? Essa viatura é monstra, né? A personalização dela. Eu sei que, tipo assim, né? Vamos voltar ao assunto aqui, né? Foi jantar, né, rapaziada? E eu achei bem da hora, assim, que ela aceitou, né, que ela se foi jantar. E tá todo mundo perguntando aí se, tipo, se eu fiquei com ela, né, depois do jantar. E, galera, mano, eu tô conhecendo ela, né, nos últimos tempos. E, pô, ela é uma pessoa bem legal, né, mano? Uma pessoa bem legal, uma pessoa bem humilde, uma pessoa bonita pra caramba, né? Um ótimo tipo de pessoa, assim, sabe? E, mano, depois do jantar, a gente pegou, mano, e foi embora, né? Foi embora. Acabei pegando e levando ela pra casa dela. E ficou por aí, né, mano? Eu sei que agora, mano, eu tô pensando em outras coisas aqui, né? Eu tô pensando, não sei se, de repente, não daria pra... Nossa, achei que eu ia tomar um enquadro aqui, mano. Vem a guarda municipal. Eixe, que susto, hein, no ouvido. E... Tô pensando aqui em quem sabe a gente não fazer uma surpresa pra ela, alguma parada assim, tá ligado? O que vocês acham, mano? Eu sei que a resposta pra dúvida aí da galera é isso, né? E... Segui daquele jeito, né? Vou tá lendo o comentário de vocês aí, tô curtindo. Que vocês estão gostando dos vídeos que eu fiz, né? Junto com ela. E... Ela me disse que gostou bastante também do feedback de vocês. E que... Vocês são muito gente boa. E... Vamos pensando, né, rapaziada? Agora, mano, é pânico de xijotão aqui. Agora eu vou acelerar meu xijotão. Que eu vou te falar. Faz um tempinho que eu não dou umas aceleradinhas. Pra dar aquela divertida, mano. Xijotona. Fica. Olha aí. Mano, a bichinha berra, né, velho? Ah, pega, mano. Você é louco. E tá frio, hein, rapaziada? Vou te falar. Tá um frio. Um frio. Só não tá mais frio que o coração das minas. Não é verdade? Mas tá muito frio. Muito frio mesmo, mano. Você é louco, velho. Tá congelando assim, tá ligado? Congelando, dando, mano. Nossa senhora, velho. Os dedos aqui batendo, rapaziada. Os dedos batendo, mano. Nossa, batendo mesmo, mano. Se eu virar aqui pra acelerar, eu vou tomar uma multa, hein. Eu acho que não. O melhor é eu dar um rolê pra cá aqui, ó. Eu dar um rolêzinho pra cá aqui, tá ligado? Ó, faz um tempo que eu não desce aqui, ó. Sei que é aqui, mano. É alto escorredorzinho de moto. Alto escorredorzinho de moto. Ah. Você é louco, mano. Não tem quem não solta um ponto. Fique em choque. Rapaz do céu, mano. Na cidade de vocês também tá frio, rapaziada. Aqui hoje amanheceu muito frio, mano. Papo aí de... Acho que de 4 graus, mano. Então, nossa. Muito frio. Muito frio mesmo, mano. E o frio só tá começando, mano. Caraca, XJ berra demais, mano. XJ berra muito, mano. XJ berra muito, mano. Mano do céu. Essa moto não tem igual, velho. Não tem igual. Acho que não tem moto que vai sair no planeta que vai fazer mais barulho que a XJ, mano. Não tem no planeta, mano. Você é louco, tio. Vou passar na frente da antiga casa. Na frente da antiga casa, moleque. Como será que tá? Como será que tá na antiga? Meu Deus, a vizinhança já me fitou, rapaziada. Já fui fitado aqui. Aquele menino lá. É o carinha da XJ. É ele. Aí, ó. Pintaram, ó. Não tratam. Essa casa é muito verde. Pelo amor de Deus. Ô, casa verde, rapaziada. Eu sempre reclamei, mano. Que tudo na casa era verde, sabe? O chão, a parede, o muro. Tudo, mano. Tudo, 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 tudo verde, mano. Que casa verde do caramba, mano. Você é louco. Quando você olhava, tinha alguma coisa verde, mano. O chão pintado de verde, mano. O chão. Quem que pinta o chão, meu Deus do céu? Quem que pinta o chão de verde? Inteiro. Tá ligado? Você é louco, mano. Você é doido. Ó, a posta de gasolina já tá chamando, né? Tá mesmo. Tá um pauzinho aqui no tanque. Tá chamando. Venha. Quantos que tá a gasolina? Será normal, mano? Não sei que a do R8 tá 8 conto. Alguma coisa assim, se pá, mano. Tá bem que o R8 tá lá pintando para-choque. Não tá gastando gasolina. Ô, carro que gasta, hein, mano. Carro que gasta, hein, tio. Tem um radar aqui agora, mano. Eu tomei uma multa de Amarok, mano. Tomei uma multa de Amarok. 50, eu passei a 65. Cadê? Cadê o danado? Não é subindo. É descendo, ó. Ah lá, o brabo. Toma cuidado aí, viu, rapaziada. Oxe, Maria. Tá multando, hein, mano. Deve tá guspindo o multa esse radar, sim. Tá guspindo o multa. Ó, ixi, o jatão é o jeito que vai. Você é louco, mano. Curto passar assim, mano. Parece que faz um barulho, mano. Um eco, tá ligado? É um eco muito chave, mano. Olha o tamanho desse carro, mano. Olha o tamanzinho. Parece uma caixa de fósforo, né? Quatro portas ainda, tá? Toma, mano. Quatro portas ainda, filho. Mano, ele tirou uma onda vendo a moto. Você é louco, uma vez, mano. Eu tomei um enquadro bem aqui, né, rapaziada. Não sei se lembrei, mano. Quem é antigo do canal ainda, não sei se vai lembrar. Mas foi um enquadrão, mano. Bem aqui assim, ó, tá ligado? Eu tava parado no semáforo. E aí, na hora que eu olhei no retrovisor. Pum! Tá ligado? Escapão. Aquele dia, né, perdeu o dock da XJ. Se escape. Se escape aqui é foda, mano. Bichão. Esguela, mano. Também, né, mano? É um pedaço de cama, né, velho? Pedaço de cama, mano, bagulho. Pedaço de cama. Como que não vai fazer barulho, né, mano? Vai segurar aqui som. É só o cano mesmo. Só o cano mesmo, rapaziada. Ó, esticadinha. Ó o jeito que faz barulho. Nossa senhora. Rapaziada, põe você nesse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likeão aí. Deixe seu comentário, que eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.